Estamos aqui para mais um bate-papo com a Tia Ju. É sempre bom estar com vocês. Nosso último bate-papo foi muito proveitoso, muito gostoso. Acredito que pelos comentários e depois as respostas das pessoas, foi realmente muito proveitoso para todos. Nós acabamos agregando conhecimentos para a gente também, trocas de experiências, enfim. E hoje nós estamos trazendo um tema, como cuidar da vida espiritual dos filhos. Nós sabemos que nós estamos aí, todos estão vivendo o jejum de Jesus, que está sendo uma bênção. Esses primeiros dias já está sendo muito bom, o retorno espiritual muito bom. Então, por que não falarmos de algo importantíssimo, que é a questão espiritual dos filhos? Todos os pais que têm filhos e são de Deus, os pais que são de Deus, são convertidos, têm um encontro com Jesus, eles têm essa preocupação com a vida espiritual dos seus filhos, ou deveriam ter. Nós percebemos, no lidar com as crianças, e com o número de pais que nós convivemos no dia a dia, lidamos, aconselhamos, enfim, que infelizmente alguns pais ainda se encontram meio que desapercebidos com essa questão. É, da vida espiritual. Da vida espiritual dos seus filhos. Ah, nós estamos aí, todos os filhos. Só um minutinho que a gente está tendo tudo ao vivo e é assim mesmo, né, pessoal? Como eu dizia, alguns pais se encontram meio desapercebidos com essa questão. E no afã, todo pai, toda mãe, os pais, vamos usar o termo, os pais, aqueles que possuem filhos, eles no afã de trazer conhecimentos, cursos, nutrir as crianças, aqueles que têm mais condições de brinquedos, de aparelhos, de equipamentos, é curso disso, curso daquilo, curso de idioma, de trazer uma vida favorável para esse filho. A preocupação, há uma grande preocupação dos pais com essa questão da educação, que é importantíssima também. E nesse afã, acaba se esquecendo de olhar para esses filhos da forma que deve ser olhado, de como eles são. Porque nós estamos aqui, nós somos um corpo, somos matéria, mas não se pode esquecer que nós somos seres também espirituais. Nós temos um corpo para conviver neste mundo, mas por trás desse corpo tem um ser espiritual, dentro desse corpo tem um ser espiritual, que precisa ser trabalhado. Todos nós nascemos com a natureza terrena. Não é simplesmente pelo fato de Deus ser de Deus, você ser de Deus, você ser uma mãe de Deus, cheio do Espírito Santo, seu marido também ser de Deus, cheio do Espírito Santo, que os nossos filhos já não serão filhos de Deus. Isso é uma ilusão. Isso não é verdade. Todos nós nascemos e somos concebidos em pecado, como a Bíblia diz. Nasce criatura de Deus, com a natureza adâmica. A natureza que os nossos filhos trazem é a natureza adâmica, é a natureza pecaminosa. E junto com essa natureza vem tudo o que essa natureza oferece, que é o pensamento carnal, o desejo carnal, enfim. Então, não podemos simplesmente achar que a criança vai nascer, e pelo fato de eu ser de Deus, ela vai ser de Deus. Isso não é verdade. E nós, às vezes, percebemos, eu ouço muito, eu ouço muito. São palavras que eu ouço, costumo ouvir muito. São os pais dizerem, poxa, meu filho nasceu na igreja. Meu filho nasceu na igreja. É como se a igreja tivesse sido até o leito hospitalar, a maternidade, né? Eu entendo que é tipo, ele está desde bebezinho na igreja. Mas nós precisamos ensinar. É claro que vai ter casos que você vai ensinar, você vai se dedicar, você vai fazer a sua parte, e o retorno não vai ser rápido. O resultado não vai ser rápido. É como Deus, para deixar bem claro para os pais que estão me ouvindo, e aqueles que desejam ser pais, ou que cuidam de crianças e se interessaram pelo tema, como Deus. Ele nos instrui, nos orienta, através da sua palavra. Ele nos dá a sua palavra e nos instrui através dela, nos orienta. Mas alguns seguem esses conselhos, abraçam esses conselhos e seguem o caminho de Deus. Outros escolhem outros caminhos. Mas Deus, como pai, como criador, ele está ali instruindo. E quando nós aceitamos Jesus e passamos a ser filhos de Deus, passamos realmente a nos tornarmos filhos de Deus, os conselhos de Deus estão ali. Nós já sabemos onde buscar, que é na palavra de Deus. E mesmo assim tem conselhos que Deus nos dá e muitas das vezes a gente acaba não fazendo. Se dá mal, com certeza. Assim também são os nossos filhos. Então, essa mesma preocupação que você, pai, mãe, tem, em se preocupar em dar o melhor para os seus filhos, fisicamente, uma boa alimentação, a escola, a educação, um equipamento eletrônico, uma roupa. Ótimo. Mas não se esqueça que muito mais importante que isso, é olhar para esse seu filho com alguém também que precisa ser tratado espiritualmente. É preciso cuidar desse ser espiritual que há dentro dele, da alma. Esse ser espiritual que eu falo é a alma. A criança tem uma alma dentro dela. A partir do momento que ela nasce, ela tem uma alma dentro dela. E precisa ser cuidada. Aí você pode perguntar, Tia Ju, a partir de quanto, quando eu preciso cuidar do meu filho? Eu costumo orientar e ensinar as mães. Inclusive, eu tenho aqui hoje, um dos meus ajudantes, que vai ser papai, e eu estava já orientando ele. A partir do momento que a criança está formada no ventre da mãe, seis meses, que já sente os reflexos, enfim, ela já pode estar ali preparando um ambiente gostoso e agradável para esse filho. Conversar com ele todos os dias. para momentos e cantar músicas de louvor para essa criança. Ela já está ouvindo. O ambiente familiar, marido e mulher, já ser o mais agradável possível, porque ele ouve tudo o que está sendo dito fora. O clima, ele recebe essas emoções da mãe, alegria na hora que o marido chega e a forma que ele encontra ela, como eles se encontram. E essa emoção é passada para essa criança através dos reflexos da mãe. Então, se o marido já chega brigando, gritando, reclamando, ela já fica tensa, nervosa, a criança também já recebe. Então, ali está se criando um ambiente que pode ser ruim ou um ambiente bom para aquela criança, antes dele nascer. E ele também começa, a criança, ela, melhor dizendo, a criança, começa a, através desse reflexo, distinguir a voz do pai quando ele chega, porque ele tem que chegar a falar com a esposa e falar com o filho que já existe. Porque ele já existe, já está no ventre. Então, falar com o filho, abençoá-lo. Tem algo que as pessoas acostumam... Como o decorrer do tempo foi passando e muita gente deixou de lado uma frase, muitos pais, uma frase que era típica dos nossos avós, desde os nossos bisavós. Eu, até hoje, tenho esse hábito. Quando eu não... Minha mãe não vive perto de mim, eu vivo em outro estado. Mas, quando eu ligo para ela, a primeira coisa que eu falo, eu peço, me abençoa, minha mãe. Benção, minha mãe. E ela fala, Deus te abençoe, minha filha. Porque os pais têm essa autoridade dada por Deus para abençoar os seus filhos. Quando você diz, Deus te abençoe, meu filho, você está determinando a bênção para o seu filho. Então, é algo muito bom. Que não está fora de moda, não. Que você deve cultivar isso com o seu filho. Deus te abençoe, meu filho. Dá um beijinho na hora de ir para a escola, na hora de ir para a creche. Que Deus te abençoe na hora de dormir. Quando ele pedia, abençoa, meu pai. Abençoa, minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Eu determino a bênção na tua vida. Você já está determinando coisas boas. A bênção de Deus para a vida dos seus filhos. Essa autoridade, volta a dizer, foi otorgada a você. Os pais precisam entender também que os filhos vêm para eles, é claro, pelo desejo do casal. Eles desejam e os filhos vêm, nascem. Ah, mas eu não desejava não, foi um acidente. Bom, acidente não foi, vocês provocaram. Nunca é um acidente. O relacionamento do casal provocou aquilo ali e a criança veio. Então, é... Precisa entender que esse filho passa a ser uma responsabilidade sua. Esse filho, ou melhor dizendo, vou começar a mudar o meu discurso. Esta alma passa a ser responsabilidade sua. É sua responsabilidade. Esta alma que veio para o seio da sua família. Você deixa de ser um casal, vocês deixam de ser um casal, você torna uma família. E a responsabilidade é sua. Tanto fisicamente como espiritualmente. de cuidar, de ensinar. Então, é... Essa é uma das coisas especiais, antes da concepção, ah, meu filho já nasceu, minha filha já nasceu, eu não tive essa orientação. Enfim, ele já está aqui, já existe. Vamos começar a tornar os momentos em família especiais. Contar histórias bíblicas para as crianças é bom? É muito bom. Eu tenho até aqui atrás de mim, as bíblias da turminha que a gente sempre usa, tem a bíblia menorzinha para os menores. Mas sabe como é bom, como é legal contar histórias da bíblia para as crianças? Fazendo essa história se tornar real. Fazendo ela se tornar viva. Por exemplo, no momento, hoje em dia está tudo muito corrido, como eu falei na última vídeo que nós tivemos. E as pessoas hoje já não sentam mais à mesa para fazer refeições. Mas, pelo menos uma vez na semana, vocês têm que tentar fazer isso. Sentar todo mundo junto, comer junto. Ah, nós não gostamos de sentar na mesa, a gente gosta de sentar no sofá. Enfim, estar em família. Quando eu falo sentar junto, é estar em família. Ainda que seja no quintal de casa, na varanda, onde vocês acharem mais gostoso. O importante é estar em família. Esse momento. Nesse momento. Aproveita esse momento. Está todo mundo jantando, abençoa o alimento, ora. E que tal conversar com as crianças e contar a história? Mas aproveitando a história da vida real. Filhos, olha só. Sabia que esse momento aqui me fez lembrar uma história bíblica muito especial? Sabia que Jesus fazia isso com seus discípulos? A família de Jesus, a principal família de Jesus, eram os discípulos dele, que estavam sempre com ele, pregando a palavra. Eles repartiam o pão, ou seja, se alimentavam juntos, abençoavam, como nós acabamos de abençoar aqui. E comiam juntos, com alegria. E dali eles já saíam para pregar o Evangelho. E ali você vai fazendo a Bíblia se tornar viva. Prática. Uma coisa prática na vida dos seus filhos. Quando oportunizar a conversa na hora, já que o tempo está tão corrido, na hora do almoço, do jantado, enfim. Deixar eles falarem. Quando eles contarem algo que aconteceu na escola, aproveita para ensiná-los e introduzir a palavra de Deus em cima daquilo ali. Vou dar outro exemplo para você. De repente, a sua filhinha lá de sete anos, ela, no momento lá que está na refeição, ela fala assim, mãe, sabia que tem uma amiga minha lá na escola que ela quer ser sempre a melhor em tudo. Ela quer ser a líder, quer ser a chefe, quer mandar em todo mundo. Ai, mas isso às vezes fica assim, porque eu queria, na verdade, estar no lugar dela. Eu queria poder mandar, controlar todo mundo da turma e eu não consigo. E é o momento de você entrar com conversa mesmo, filha. Você sabia que isso que você está sentindo, esse sentimento, chama-se inveja? A palavra de Deus diz que a inveja não é uma coisa boa. E você não precisa invejar essa sua amiga, porque você não precisa é... ser destaque entre todos e mandar nas pessoas. Você pode estar ajudando as pessoas de uma outra maneira, mais saudável. Quando alguém tiver dificuldade, você começar a ajudar, você falar de Jesus para elas, falar do amor de Deus. E aí, isso vai fazer sua turminha isso chegando a você sem precisar você dizer eu que mando, eu que sou a tal. E não nutrir mais esse sentimento de inveja, porque você é muito especial para Deus, para nós e para a sua turma também, você não está lá em vão. Então, a forma de você estar aplicando a palavra de Deus é uma forma mais prática, contando, até ler o versículo depois, olha, depois eu vou mostrar na Bíblia para você onde está esse versículo que fala sobre isso. E as crianças vão recebendo a palavra de Deus de uma forma mais agradável do que aquela forma taxativa. que nós temos que levar a palavra de Deus para os filhos, temos sim, sabe por quê? Olha o que está escrito aqui, lá em Deuteronômio 6, 6, 7. Deuteronômio 6, 6, 7. Diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro passo, antes de querer ensinar e desejar ensinar, a palavra de Deus tem que estar em nós, viva em nós. Porque ele diz assim, essa palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, tem que estar viva dentro de nós. Essa palavra tem que ser vida dentro de nós, no nosso coração. O coração aqui que a Bíblia fala é esse coração carnal e ganoso, é a mente, é na nossa mente, viva bem dentro do nosso coração. E as ensinará a teus filhos, depois de estar dentro de nós, viva fazendo parte de nós, fazendo parte da nossa vida, nós nos preocupando em colocar ela em prática, aí a Bíblia diz, e as ensinará a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa, quando você está sentado à mesa, quando você está no sofá, quando falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, na hora do passeio, na hora de ir à praia, olha só, crianças, que mar lindo, que coisa maravilhosa, olha que grandeza, que grandeza de Deus, vocês sabiam, dá uma olhadinha no mar agora, é só um exemplo que eu estou dando prático para você, você tem noção de quanta água tem aí, deixa as crianças falarem, deixa elas contarem, se expressarem, você sabia que Deus mediu essa água todinha na concha da mão dele, é mesmo mãe, é mesmo pai, mediu na concha da mão dele, aí você imagina esse tantão de água na concha da mão de Deus, vocês tem noção do tamanho que é esse Deus? As crianças vão começar a pensar, ou a criança, ou o adolescente, então sabia que a gente não tem por que ter medo de nada? Porque se esse Deus que nós cremos conseguiu colocar a água na concha da mão dele, essa água toda do mar, imagina o tamanho dele, agora imagina o problema que você está enfrentando lá na sua escola com seu amigo, ou o problema que nós estamos enfrentando de separação do papai, ou do problema financeiro que a gente tem enfrentado, será que ele é maior do que esse Deus que mediu as águas na concha da mão? Nós estamos ali falando da palavra de Deus para os nossos filhos, andando pelo caminho. E ele fala, a Bíblia ainda fala mais, e deitando-te na hora de dormir. Meu pai, é uma coisa que eu me lembro muito, vale para você estar André, e para todos os papais de plantão, o meu pai me contava muitas histórias na hora de dormir, eu sempre amei, sempre gostei muito. A gente vê muito isso em filme americano. No Brasil, a gente não vê muito essa cultura dos pais contarem histórias para os filhos na hora de dormir. Eu sou uma contadora nata de histórias, gosto de contar histórias e gosto de escrever histórias. E eu gosto de contar histórias da Bíblia, porque hoje, apaixonada por Jesus e pela palavra de Deus, eu gosto de contar histórias bíblicas, mas eu conto de uma forma bem descontraída e divertida. Eu faço a palavra de Deus ser bem gostosa atrativa para as crianças e para as pessoas que me ouvem. E ele contava muita história para mim na hora de dormir. E como eu era muito, não sei, algumas pessoas que já me conhecem sabem disso, eu era muito feinha, gente. Eu era muito feinha quando era criança. Eu era raquítica, eu vivia abaixo do peso, eu tive que fazer dieta para crescer, dieta para engordar, eu aos 11 anos pesava, tinha o peso de uma criança de 7 e vestia roupa de criança de 7 anos. E era bem feinha mesmo, era bem feinha. Tem as fotinhas, nossa, parecia um ratinho. E meu pai aproveitava e contava histórias para mim, ele sempre contava histórias do patinho feio, do patinho feio, que na verdade não era o patinho feio, era o cisne. E eu vivi com aquela história. E outra coisa que ele sempre dizia, você é minha princesa, você é uma princesa, você é uma princesa. E eu cresci imaginando isso, eu vou me tornar uma princesa. E toda princesa é linda, toda princesa é bela. E é, não é que eu me tornei uma princesa, uma princesa de Jesus? Eu me tornei uma princesa. E não é que eu fiquei bonita? Eu não sou mais o patinho feio, eu me tornei um cisne, porque a principal beleza, eu recebi que foi a beleza de Deus, do Espírito de Deus dentro de mim e essa beleza externa. E eu me tornei uma pessoa bela, eu sou linda, aos olhos de Deus, aos olhos das pessoas, enfim. Então, é sempre bom contar histórias para as crianças, mas meu pai não tinha Jesus na época, eu contava essa. Mas contar histórias para as crianças, histórias de Deus, histórias, é, pega testemunhos de vida e transforma esses testemunhos de vida em história, de forma infantil para as crianças, a tia Ju, a senhora consegue, a senhora tem, já tem facilidade de contar, você consegue também, mãe. Você consegue também, pai, você não é pai, não é mãe, à toa não. Esse legado não foi te dado em vão, não. Lembre-se que a palavra de Deus diz que Deus capacita todos que ele escolhe. Então, se você é pai, é mãe, você pode, tá? Então, e a Bíblia fala também para a gente falar da palavra de Deus e levantando-te. Ou seja, primeiro a gente tem que ter a palavra capitulando em nós, vivendo ela, e depois ensinar para os nossos filhos falar assentados, em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, fazer os nossos filhos lembrar-se de Deus em todos os momentos e a todos os momentos. Mas isso, principalmente, eles precisam ver isso em nós. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Não adianta, pessoal, você que é pai, que é mãe, ficar contando a história da Bíblia e nem obrigando o seu filho a ir à igreja se você não vive isso. Faz do momento de ir à igreja algo gostoso, divertido. Sábado, já no sábado, você já coloca nos seus filhos aquela expectativa gostosa do ir à casa de Deus. Nos alegramos quando nos disseram, me alegrei, como o salmista David disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes eu escuto, eu ouço, pais e ouço filhos. As crianças são muito sinceras, muito espontâneas. Elas dizerem assim, meu pai reclama na hora de que minha mãe chama ele, acorda ele para vir para a igreja. Ah, não está muito cedo, não, era isso, deixa eu dormir mais um pouquinho. Isso não é bom. Isso não é legal. Muito pelo contrário, seu filho tem que ouvir assim, sua esposa chamou ou vice-versa e acordamos. E alegrei-nos quando disseram, vamos à casa do Senhor, vamos lá, galerinha, todo mundo para o banheiro, correndo, vamos nos perfumar, vamos nos arrumar, vamos à casa do Senhor, é dia de festa, é dia de alegria. Convida os seus filhos para já escolher a roupinha que vai vestir no domingo pela manhã. Filha, vamos ver que roupa você vai colocar amanhã? Vamos ver que penteado, que penteado que a gente vai fazer amanhã, hein, no seu cabelo? Filho, que roupa a gente vai colocar? Então vamos colocar essa bermuda, hum, filho, bermuda, domingo pela manhã, para onde nós vamos mesmo? Para a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar especial, um encontro especial. Quando nós vamos para um encontro especial, a gente coloca uma roupa especial. Vamos supor que nós vamos nos encontrar com a presidente Dilma. que roupa nós colocaríamos? Deixa as crianças pensarem. Você iria de bermuda ver ela? Não. Nós vamos ao encontro do rei, de um rei. Nós vamos ao encontro de um rei. Que roupa nós colocaríamos para o encontro de um rei? Aí ele vai dizer, né, ah, tem que colocar. É, nós vamos ao encontro do rei Jesus. Então vamos colocar melhor roupa? Ajuda a criança a pensar e a escolher o melhor. Mas ele gosta de andar de bermudinha, então vai ser a melhor bermudinha que ele tem, a mais bonitinha, a mais comportada, enfim. Trazer esses momentos com prazer. Para que a criança tenha prazer de ir à casa de Deus. Para que ele tenha alegria, satisfação. Começa essa preparação no sábado. Todo mundo vai para a cama cedo, para acordar cedo, acordar com disposição, ir à casa de Deus. Todas essas pequenas atitudes favorecem muito essa questão das crianças gostarem de vir à casa de Deus. A Bíblia, a Bíblia, vou até me virar aqui, porque eu não posso deixar de falar. É só um exemplo. A Bíblia. Você, pai e mãe, tem valorizado isso? Esse livro? Que é o livro mais precioso do mundo? A Bíblia. Essa aqui é da turminha porque é das crianças. Mas é a Bíblia completa. Tem os devocionais, enfim. E aqui traz a palavra de Deus, a palavra mais rica deste mundo. Às vezes, você, pai, pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, se interessa muito em comprar um brinquedo novo que está em alta, um relogio novo que está em alta, uma bolsa muito bacana que está em alta para o adolescente. você faz de tudo para dar para a sua filha, para o seu filho. Mas você não estimula e não presenteia ele com muita alegria fazendo aquela festa com a Bíblia, a palavra de Deus. Tem criança que não tem a Bíblia. Tem adolescente que não tem a Bíblia. Não, ele é a minha. Como se fosse qualquer coisa. Isso aqui é individual, é nossa, a gente marca. você faz essa festa, a mesma festa, aquela surpresa numa caixa bonita quando você vai dar um brinquedo novo para o seu filho que ele quer muito e você faz aquela surpresa caixa bonita em cima da cama, escondido e quando ele chega da escola e você faz aquela, coloca aquela expectativa. Será que você tem feito isso com as coisas de Deus? Para e pense. até com as suas coisas pessoais de Deus, desde o seu envelope do dízimo que você pega na igreja, seu filho vê você guardando com zelo, com cuidado ou você deixa jogado lá em cima do armário em qualquer lugar. Ele precisa ver para distinguir, fazer diferença dos valores. Que valor você dá às coisas de Deus? Qual o valor que você está dando às coisas de Deus aos olhos dos seus filhos? Ele vê isso. Eu já ouvi uma criança me dizer eu pedi uma Bíblia para o meu pai e ele falou que eu não precisava não, que eu ia ler a dele mesmo. E em pouco tempo, depois em pouco tempo eu queria muito uma bola, uma bola de couro e eu pedi a ele, meu pai me deu com tanta animação e depois outro dia ele veio me falar assim, meu filho, você tem que respeitar as coisas de Deus. Tia, eu fui rebelde, ele falou para mim, foi sincera. Eu falei respeitar como o senhor respeita? Porque a bola o senhor me deu com alegria. Mas a Bíblia o senhor até hoje não me deu. Então, para e pensa nisso, tá? É uma questão importantíssima. Veja os valores que você está passando para os seus filhos com as questões espirituais. O que fazer mais? Orar com seus filhos. Tem aquele momento que eu chamo sempre de culto doméstico. Das mãos. Orar, ensiná-los a orar. Sentar, ensinar, perguntar para eles. Você sabe o que é oração? Oração é a conversa com Deus. Ensinar passo a passo ao seu filho. Que a oração é como o bate-papo dele com um coleguinha, só que com mais reverência. Que Deus não é o nosso coleguinha. O nosso pai e pai tem que ser respeitado. Vou falar nisso. Uma das questões que a gente tem que ensinar para os nossos filhos para que eles aprendam a respeitar a Deus é o respeito aos pais. O respeito e a obediência aos pais. Se ele não consegue respeitar ou obedecer aos pais, ele não vai conseguir respeitar e obedecer a Deus que ele não vê. Impor limites, pais. Nós falamos sobre isso. na vida passada. O respeito. O respeito. Ele pode chamar de você? Pode. Não tem problema nenhum. Mas é a forma de chamar. É a forma de responder. É a forma de atender. Tem criança que chama o pai de você, a mãe de você e respeita. Tem pessoas que não chamam de você e com muito respeito. Isso aí não tem problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. mas a criança responder, fazer malcriação, tem que começar a ensinar o que ele precisa obedecer, o que ele precisa respeitá-lo. Aí é uma oportunidade de você introduzir aquela passagem da Bíblia que fala que quando se respeita pai e mãe, os dias de vida vão se estender, se prolongar sobre a face da terra. Você quer crescer, você quer estudar, ter um futuro, você precisa respeitar seu pai e sua mãe. porque a Bíblia fala senão vai encurtar os seus dias. Obediência. Não negligenciar, volto a dizer, a responsabilidade desse filho é seu. Porque nós também como trabalhamos com crianças na igreja, a gente ouve muitos pais falarem assim, olha só, vocês não estão ensinando a palavra de Deus para os meus filhos, vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo aquilo. Como se a responsabilidade toda fosse nossa. Nós, na igreja, damos o suporte a você, papai e mamãe. Nós damos o suporte. Mas quem tem que ensinar é você. Nós damos o suporte. Nós ensinamos eles a praticar a fé, a usar, a colocar em prática a palavra de Deus, mas o ensinamento vem de casa. Lembre-se de uma coisa, a primeira escola do seu filho é a sua casa. e o primeiro professor do seu filho é você mesmo. Não é outra pessoa. Então, a primeira escola é o lar. E o primeiro professor são os pais. Os primeiros professores. A responsabilidade principal é sua. Nós damos o suporte, volto a te dizer. Nas dificuldades que você está tendo, a igreja entra no papel de dar o suporte espiritual. Mas é você que tem a responsabilidade de ensinar o seu filho. Meu filho está vindo na igreja, não está aprendendo nada. Pergunta a ele todo dia quando ele chegar o que foi ensinado. Enfim, mostra o interesse também, mostra o interesse, mostra para o seu filho que você está interessado com a vida espiritual, tem interesse na vida espiritual dele. E você também está interessado, tá? E um dos primeiros ensinamentos que você deve dar para o seu filho é o primeiro e grande mandamento. Todo mundo sabe qual o primeiro e grande mandamento, né? Amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele, primeiro, Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Temos que ensinar as crianças a amar a Deus e amar o seu próximo. E o próximo, o mais próximo dele são os pais. E quando se ama, se respeita. Então ele respeita, ama e respeita Deus, ama e respeita os pais, automaticamente amará e respeitará terceiros. Amará e respeitará outras pessoas. Uma dica bem legal é você começar a ensinar os seus filhos a não serem egoístas. Quando tiver algo sobrando em casa, uma roupinha, um brinquedinho, começar a ensiná-los a evangelizar. Vamos separar isso aqui para dar para uma criança carente e na oportunidade. Você vai com ele e na oportunidade você ensinou o seu filho como falar de Jesus para essa criança carente. Como ele tem o que ele tem. Sabe por que eu tenho isso? Porque Deus me dá e eu tenho para te dar? Porque eu tenho Jesus. Minha mãe me ensina a amar a Jesus. E aí é um culto de uma criança carente, de algum carente e ajudá-lo. Ensiná o seu filho a ter esse amor ao próximo. A separar um jornalzinho, uma folhinha universal e evangelizar um coleguinha na escola. Isso também é muito legal. Outro passo importante, eu anotei até aqui para não me esquecer, que você, pai, tem uma missão. Já até falei sobre isso. A missão de conduzir os seus filhos ao reino de Deus. Volto a dizer, nós vamos ensiná-los. Nós vamos nos eximerar para ensiná-los, principalmente com os nossos exemplos. Porque olha só que passagem importantíssima tem aqui. Nós temos que ter essa preocupação de conduzir os nossos filhos ao reino de Deus. Sabe por quê? Você é de Deus. Você sonha, nós sonhamos em estar em breve diante do trono de Deus. De ouvir de Deus dizer assim, Filho querido, entra no gozo do teu Senhor. Quem é de Deus e que não deseja ouvir isso? Quem dera que fosse logo. Quem dera. Quem dera que fosse logo. Porque todo mundo anseia por isso, quem é de Deus. Mas nós também temos que desejar ouvir isso aqui que eu vou ler para você agora. Quando Deus se entra no gozo do teu Senhor, desfruta agora da vida eterna, você também poder dizer isso aqui. Está lá? Anota para você ler depois. Hebreus 2,13. Hebreus 2,13. Você poder virar para Deus e entrar e dizer eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Entrar você e entrar os seus filhos. Para você que é pai, que é mãe, seus filhos e os seus filhos espirituais também. A gente poder dizer eis aqui Deus. Eu, eis aqui eu e os filhos que o Senhor me deu para cuidar. estou entrando eu juntamente com eles. Gente, isso dá até uma alegria no nosso coração. Que coisa gloriosa vai ser esse dia, né? A gente poder entrar e dizer Deus, eis aqui os frutos que eu colhi. Aqueles filhos, os filhos que o Senhor me deu, os meus que eu gerei e tantos outros filhos na fé que eu também gerei. Eis aqui eu diante do teu trono e os meus filhos também. É isso que nós desejamos através dessas orientações que nós estamos passando para vocês. Nós queremos isso e temos a certeza que vocês desejam isso também. Eu sem querer tirei aqui as perguntas dos meus assistentes. Coloca aqui que tem algumas perguntinhas para responder. Algumas pessoas estão perguntando. Vamos responder algumas perguntas. Meu dedo tocou aqui como tudo na vida. Tem algumas pessoas perguntando e outras pessoas comentando, só falando, sugerindo. Acaba que eu falo muito, né? Acabo falando demais. Tia Ju, esse tema é muito interessante. São muitos pais que estão preocupados com seus filhos. Muitos não gostam de orar, mas outros não se interessam em agradar a Deus. É a Valdelina Silva Vaga. Adelina, algo importantíssimo que você ressaltou aqui. Pai, mãe, apresente seus filhos a Deus em oração todos os dias. Três vezes, dez vezes, cinquenta vezes ao dia. Todas as vezes que você se lembrar deles, apresente eles em oração. Porque o Espírito de Deus vai trabalhando no coração deles. Você vai falando, vai ensinando, mas a oração apresenta os teus filhos no altar. Nós temos um projeto lindíssimo na Igreja Universal que é o Mães em oração. Faz parte do Godly Wood. É um projeto lindíssimo, belíssimo. São mães que se unem em oração pelos seus filhos, pelas almas preciosas de ouro. Porque os nossos filhos são almas preciosas de ouro. Apresente todos os dias. No momento que você lembrar dos seus filhos, apresente eles em oração. As dificuldades que você está tendo com eles, peça a Deus. Coloca nas mãos de Deus. É impossível que Deus não venha te responder. Pode até parecer demorado, mas Ele vai responder. Pode ter certeza. Muitos não gostam de orar, outros não se interessam em agradar a Deus. Tenho atendido crianças e adolescentes. Procuro levá-los a ter mais temor e conhecimento a Deus. Ela só vai ter interesse se houver em nossa presença ensinar. Entendi muito bem aqui. Aí ela cita o livro de provérbio que fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Provérbio 22,6 que é o nosso versículo base. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Agora uma oportunidade dos pais e vem ensinar os filhos a ter comunhão com Deus. Ela repetiu aqui o versículo que eu falei que foi o diretor é o nome 6,6,7. Ensina ao andar pelo caminho sentado, enfim. Beijos. Beijo pra você também. Valdelina, obrigado pela sua participação. Tá? A Cláudia Paulucci também ela participa aqui dizendo o seguinte os pais precisam entender em primeiro lugar que para cuidarem da vida espiritual dos seus filhos é preciso que eles tenham intimidade com Deus. Ou o que nós falamos né Cláudia logo no início. Que necessitam dar bons exemplos e serem nascidos do Espírito que realmente cuide de sua própria vida espiritual para assim cuidar da vida dos filhos pois filhos seguem bons exemplos. Então o cuidado da vida espiritual das crianças não será uma tarefa tão árdua para os pais que serão guiados pelo Espírito Santo. Beijos tia Ju beijo para você também Cláudia. Criar filhos sempre foi uma tarefa árdua e sempre será. Mas muito mais árdua é criar filhos para Deus. Porque gerar filhos para Deus você que é mãe que teve dor de parto essa dor que você sentiu aí para gerar o seu filho não chega nem um pouquinho aos pés da dor que a gente sente para gerar um filho para Deus. É muita dor e muito gemido. É muita oração é muita dedicação é muito empenho. Você que é um ganhador de almas você sabe o que eu estou falando. É muito gemido para a gente ganhar uma alma. E é um filho seja ele espiritual ou não é um filho porque o seu filho o filho que você gerou também passa a ser seu filho espiritual. então é uma tarefa árdua mas não é uma tarefa fácil é uma tarefa difícil sim mas é uma tarefa prazerosa no final dela igual a dor do parto dói muito mas depois que o filho nasce que maravilha né é uma alegria maravilhosa. A Letícia ela diz assim meu filho meu filho tem sete anos não está sendo fácil fazê-lo entender as coisas de Deus ele não quer ir no domingo de manhã reclama pra ir às reuniões durante a semana não ora com os olhos fechados na EBI parece que seus pensamentos estão longe não gosta de orar antes de dormir não sei mais o que fazer conversamos e explicamos mas ele não muda por favor me oriente é preciso ver Letícia como é que está sendo feito como que está sendo levado essa questão espiritual pra ele tá impor se você está tentando impor pra ele não é bom tudo que é imposto se torna mais chato ainda menos prazeroso ainda então seria até bom se numa oportunidade a gente sentasse conversasse com mais detalhes pra gente detectar onde está a falha aí pra que ele possa sentir mais prazer se muda as suas estratégias troca as suas estratégias de como você está ensinando a ele falando com relação a vir à igreja aquelas dicas que eu dei no começo de fazer o vir à igreja o estar vindo a uma grande festa enfim torna esses momentos pra ele prazeroso não fala assim filho tem que orar vai orar hein vai falar com Deus tem que falar com Deus você quer que sua vida esteja na mão do diabo nunca faça isso vamos conversar com Deus filha ah mãe não quero mas é tão gostoso a gente não está conversando aqui ah fecha os olhos não quer fechar o olho vamos falar com Deus de olho aberto mesmo então vamos conversar com Deus de olho aberto começa com o Pai Nosso ensina a ele a oração que o Senhor Jesus nos ensinou ou não ah filhinho eu falo e você repete Pai Nosso que estás no céu e vai explicando a ele passo a passo o significado do Pai Nosso não obriga ele a fechar os olhos vai chegar o momento que ele vai começar ele mesmo a fechar os olhos então vê quais as estratégias que você está usando e manda pra mim um e-mail para o falecom tiaju arroba gmail ponto com falecom tiaju arroba gmail ponto com e dá detalhes de como você está ensinando a ele falando de vir à igreja como é que você faz pra falar pra ele orar enfim eu quero saber qual a estratégia que você está usando pra eu poder te orientar melhor tá certo a Patrícia Oliveira olá tia Ju sou educadora da sede de cocaia não tenho filhos mas espirituais sim também tem um montão assim ó espirituais eu sou eu já sou até avó gente vovó espiritual mas eu não estou velha não graças a Deus uma coisa que eu vejo muito é as crianças falando de amigo imaginário gostaria de saber como lidar com isso com as crianças como é estar orientando os pais e lutar contra esse espírito um grande abraço tem uma matéria que nós nós demos uma entrevista no Arco Universal tem uma matéria completa eu dei a dona Margareth também deu uma matéria sobre amiguinhos imaginários acessa lá que você vai ter mais detalhes com relação mais detalhes para você estar explicando para os pais sobre a questão de amiguinhos imaginários você vai ter mais detalhes lá na matéria existe um limite para esse amigo imaginário a criança o mundo da criança é um mundo imaginário eles vivem num mundo de fantasias mas esse essa questão fantasiosa tem um prazo de se acabar a criança até os 5 anos ele ele brinca muito do faz de conta ele vive muito a criança até os 5 anos de idade 6 tem umas que se estendem até os 6 vive no mundo do faz de conta ele brinca muito do faz de conta faz de conta que a boneca fala faz de conta que o carrinho tem olho e vê faz de conta ele vive no mundo do faz de conta mas isso passa e esse amiguinho imaginário enquanto for a boneca ele brincando com o boneco lá do Batman que ele tem do Homem-Aranha que as crianças gostam muito de super-heróis e não há mal nenhum não há nada de agravante nisso mas a partir do momento que ele começa a se se trancar se ausentar preferir estar sozinho do que com os outros coleguinhas e começar a conversar muito só e essa faixa etária for se estendendo aos 7 8 já é preocupante tá porque esse amiguinho imaginário tem outro nome aí já se tem que tomar cuidado já passa a ser algo espiritual que tem que ser tratado tá esse amiguinho imaginário começa a dar sugestões sugerir coisas ruins e maléficas que já tem que ser tratado com questões espirituais a corrente de libertação junto com os pais enfim então não confunda o faz de conta das crianças com o amiguinho imaginário volta a dizer eles colocam muita bonequinha pra conversar com outra bonequinha enfim isso é super natural e saudável pra criança mas se isso se estender aí já tem que dar uma atenção especial porque aí já se trata de uma questão espiritual tá certo mas entra lá na matéria no arco universal se você colocar são acumulativos você vai encontrar tem a dona Margareth tem uma matéria dela muito bacana falando sobre isso e tem uma minha tá Priscila Oliveira sou educadora para cuidar da vida espiritual das crianças é conjunto pais tem dar tá meio confuso eu acho que ela quis dizer é um conjunto os pais tem que dar exemplo em casa e incentivar os filhos a orar ouvir músicas evangélicas gente é muito bacana por exemplo agora a tarde nós estamos no jejum já falei que eu estou uma adolescente meu marido passou a tarde toda no momento lá do jogo ouvindo músicas e ensinando a nossa filha que está aos nossos cuidados a selecionar músicas bacanas de louvor de adoração explicando pra ela eu estava vendo eu achei muito bacana essa daqui é pra esse momento essa daqui é pra aquele momento e foi ensinando ela a baixar essas canções no tablet dela pra ela ter pra ouvir canções muito bacanas que falam de adoração a Deus que eleva e ela cantando junto com ele ah então vamos ver essa aqui você lembra quando foi essa aqui é pra aqueles que são separados faz isso com seu filho de uma forma gostosa estava ali ficaram durante horas fazendo isso e depois ela estava ali selecionando as musiquinhas dela colocando pra ouvir isso é algo bacana para pra cantar a música com seus filhos e seleciona volta a dizer pessoal nada é imposto filho, olha que música bonita, bacana né que fala que você quer ensinar pro seu filho a respeito do pecado pra não ser aquela coisa agressiva coloca uma canção medita aqui junto com o pai ouve entendeu vamos conversar sobre essa música enfim e cantar e cantar junto e cantar em voz alta pô filho tu canta mal pra caramba brinca zoa um com o outro mas aquilo ali vai entrando vai entrando no coração da criança isso é muito gostoso é de é de é de meia barbosa é do rio de janeiro ela ela fala olá tia ju que Deus abençoe este novo trabalho bate papo com a tia ju vai ajudar muitas mães e nós educadores e conselheiros eu que agradeço vocês de estarem me ouvindo tá tem mais uma Mariane Barcelos o que fazer ou melhor como agir quando o adolescente vai à igreja mas mesmo assim quer participar de coisas do mundo olha volto a dizer não é impondo vai ensinando vai estimulando vai incentivando e vai mostrando pra ele o que é legal o que não é legal vai fazendo ele pensar analisar ah eu gosto uma certa feita eu conversei com um adolescente que ele gostava muito do carnaval e o importante ressaltar pros pais que quando for ter uma conversa com seus filhos deixa eles falarem porque eles nem terminam de falar você já fala tá vendo você já tá fazendo a vontade do diabo você já deixa eles falarem deixa eles falarem tá deixa eles falarem então esse adolescente ele gostava do carnaval e eu perguntei a ele por que você gosta do carnaval ah que eu acho bonito aquelas fantasias o colorido e é o colorido tia assim eu acho bonito assim a forma e eles são dedicados eles se dedicam naquilo ali e se empenham aquela competição pra ver quem vai fazer melhor aí eu conversei deixei ele conversar bastante e tal eu falei você já parou pra ouvir as letras da música você já viu que é muita gente quase despida já anotei e a palavra carnaval o que é que soa pra você aí ele parou pensou carnaval vamos separar a sílaba brincar de professor e aluno aqui agora carnaval o que te lembra essa primeira sílaba car aí emenda com outra coisa carne é é tia carne então carnaval é uma festa da carne é bacana o empenho é bom a gente tomar isso pra si e começar a nos dedicar também e nos empenhar as coisas de Deus fazer o melhor quando tiver a gincana enfim mas é uma coisa carnal pesquisa mais a respeito da palavra carnaval carne volta então eu comecei a fazer ele pensar e depois ele voltou e falou tia eu vi que realmente é realmente bonito é bacana mas pra mim que quero ser de Deus não é legal ele mesmo tirou as conclusões dele então a gente precisa levá-los a pensar a analisar o que traz de benefícios e benefícios Regina é acho que o sobrenome dela é Uxoa muito boa noite tia Ju esse bate-papo é muito legal Deus abençoe muito legal mesmo é outra pergunta aqui o que fazer se a criança não quer fazer o jejum de Jesus não pode obrigar gente e se meu filho quer fazer o jejum de Jesus deixa ele fazer incentiva ele a fazer estimula ele a fazer faz junto com ele ai tia Ju eu não ia fazer não eu ia assistir a copa mesmo eu ia se você quer ensinar e cuidar da vida espiritual do seu filho aproveita faz com ele ele não quer fazer não pode obrigar vai mostrando o prazer em estar fazendo o jejum que de repente ele vai te seguir mas obrigar nunca tá são crianças eles vão querer ver mas já tem muitas crianças que eles decidiram eu vou fazer o jejum de Jesus eles entram no blog do bispo Macedo coloca até comentários crianças de 7 8 anos legal mas as vezes a gente também ouve as crianças falar tio quero fazer o jejum mas tá difícil que minha mãe não sai da novela ai depois você reclama que o seu filho não quer não tem prazer nas coisas de Deus mamãe ai a culpa são das educadoras da IBI que não estão ensinando direito não são não não é não então tem que analisar direitinho tá então se ele não quer fazer não vai fazer se ele quer fazer estimule ele a fazer tá certo nós vamos ficando por aqui com o nosso bate papo de hoje que eu acho que foi mais uma vez proveitoso obrigado pela atenção de vocês e em um breve tempo estaremos aqui juntos novamente em mais um bate papo com a tia Ju não deixe de visitar o meu site www.tiaju10.com.br olha nós só estamos no facebook estamos online só para as questões espirituais tá certo então de repente você fala pô tia Ju não curtiu nada das minhas fotos que eu coloquei hoje se foi da copa se foi outra coisa não vai ter condição só das questões espirituais tá certo nós estamos usando essa ferramenta só para as questões espirituais desse período porque nós estamos também Jesus está sendo abenço que Deus abençoe a todos vocês tchau tchau eu não posso esquecer do coraçãozinho que Deus abençoe que Deus abençoe E aí